Música Oi pessoal, tudo bem? No início da criação havia um rei chamado Exuaco. Ele teve um filho, que virou um grande rei. Seu nome era Nimi. Um dia ele resolveu realizar uma grande cerimônia para satisfazer os Devas. E acima deles, o Deus Supremo, Krishna. Ele resolveu pedir a ajuda de um grande sábio chamado Vashista. Para que ele assumisse o posto de sacerdote principal. Naquela época, Vashista respondeu. Meu querido Maharaja Nimi, já aceitei o mesmo posto em um sacrifício iniciado pelo Sr. Indra. Posso voltar aqui depois de terminar o Yagya para Indra. Por favor, espere por mim até então. O rei Nimi permaneceu em silêncio e saiu. Enquanto o sábio Vashista começava a realizar o sacrifício para o rei Indra. O rei Nimi, sendo uma alma autorealizada, considerou que esta vida é temporária. E ele queria cumprir os seus deveres como rei o mais rápido possível. Além do mais, quando alguém fica muito nos planetas celestiais, aqui se passam meses. O que falar então de sacrifício que iria durar algumas horas. Portanto, em vez de esperar muito por Vashista, ele começou a realizar o sacrifício com outros sacerdotes. Enquanto isso, Vashista completou a apresentação do sacrifício para o rei Indra. E voltou para a terra e descobriu que o seu discípulo, o rei Nimi, havia desobedecido suas instruções e convidou outro sacerdote para realizar a cerimônia. Vashista ficou muito bravo pela falta de paciência de Nimi e o amaldiçoou, dizendo que seu corpo material, que você considera erudito, caia imediatamente. Por amaldiçoá-lo desnecessariamente, quando o rei não havia cometido nenhuma ofensa grave, Nimi ficou com raiva e também amaldiçoou seu mestre, dizendo Para obter contribuições do rei e dos céus, você perdeu sua inteligência religiosa. Portanto, eu declaro esta maldição, que seu corpo também cairá. Depois de dizer isso, ambos ficaram sem corpos físicos. Isso não significa que eles tenham se tornado fantasma, pois fantasma também é um tipo de corpo, um corpo sutil. Vashista, que ficou sem corpo, teve a seguinte boa fortuna, que o semideus Mitra e Varuna viram a Pissara Urvashi, que eu já comentei aqui no canal, sobre o seu nascimento. E nisso, o sábio nasceu de novo. Aqui na terra, os sacerdotes resolveram terminar a cerimônia. E durante a execução do Yágya, colocaram o corpo do rei Nimi em olhos perfumados. A realização do Yágya durou muitos anos. Depois que haviam terminado, os grandes brâmanas fizeram o seguinte pedido a todos os semideuses que estavam ali reunidos. Se vocês estiverem satisfeitos com o nosso sacrifício, e se for realmente capaz de fazê-lo, gentilmente traga o rei Nimi de volta à vida para este corpo. Os semideuses disseram que sim. Mas quando eles chamaram o rei Nimi para voltar ao seu corpo, ele disse Por favor, não me aprisione novamente em um corpo material. Não desejo aceitar um corpo, porque ele é fonte de angústia, lamentação e medo em todos os corpos do universo. Assim como é um peixe fora da água que vive sempre ansiedade por medo da morte. Os semideuses disseram, então, que ele viva em um corpo espiritual, como associado da personalidade de Deus. E de acordo com seu desejo, ele se manifeste ou não, para as pessoas comuns, materialmente encarnadas. Depois disso, para salvar o povo do perigo de um governo não regulamentado, os sábios agitaram o corpo material de Maharaja Nimi, do qual, como resultado, nasceu um filho. Por ter nascido de uma maneira incomum, o filho se chamava Janaka. E por ter nascido de um cadáver, ele era conhecido como Vaideha. Esse Janaka se transformou num grande rei, e a sua cidade foi chamada de Amitila. E posteriormente, ele se tornou o pai de Sittadev.